E agora vamos de notícia no ar, viu? Essas imagens aí do bairro Engenheiro Taveira, na zona rural de Arassatuba. Equipes da Samar, que é a empresa responsável pelo tratamento de água e esgoto na cidade, estão aí nesse local desde o comecinho da manhã, gente, para trocar uma peça importante do reservatório de água do bairro. Adivinha o que acontece, meu amigo? Pois é, por conta da manutenção, pode faltar água durante toda a tarde no bairro. Previsão da empresa é que o fornecimento de água só volte ao normal depois das 6 horas da tarde. E olha, não é só apenas esse bairro não, viu, que deve sofrer com a falta de água hoje. Uma outra equipe da Samar está realizando obra emergencial para a interligação de duas redes de água no bairro Águas Claras. Eu separei alguns locais para você, coloca para mim o telão aqui com as informações dos bairros que estão sem água agora à tarde. Águas Claras, Verde Parque, Chácaras Bandeirantes, Chácaras Paraíso e tem mais bairros. Olha só, Parque Industrial, Mini Distrito Industrial e também Alexandre Biagi, que é o Mini Distrito Industrial Alexandre Biagi, que está também com falta de água ao longo dessa quarta-feira. O abastecimento nesses locais será normalizado até às 8 horas da noite.